Um homem de 25 anos, ele perdeu o controle da direção do carro que conduzia e o veículo capotou, né? O acidente foi registrado em uma avenida na cidade de Coronel Fabriciano. Ei, Marcos, o que aconteceu aí, Marcos? Ô, Nico, cansaço e falta de sono não combinam nem um pouco com direção, né? Esse jovem de 25 anos contou para a polícia militar que ele conduzia o carro dele pela avenida Magalhães Pinto, no bairro Eloy, em Coronel Fabriciano, quando perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore e depois o carro capotou. A polícia militar foi até o local deste acidente e, durante a inspeção no local, não encontrou irregularidades nenhuma no veículo, inclusive a documentação do carro e também deste jovem estavam em dia. E ele também não apresentava nenhum sintoma de embriaguez. Mas, apesar da gravidade deste acidente, o jovem não sofreu ferimentos, apenas o carro que teve danos generalizados. Portanto, felizmente, esse jovem saiu ileso, não teve nenhum ferimento e o trânsito ali no local ficou um pouco congestionado, né? Porém, depois deste acidente, o fluxo continuou normalmente ali na avenida Magalhães Pinto, em Coronel Fabriciano. Eu volto com você. É, dessa vez aí ele se livrou, né? Só prejuízo material que virou o carro. Tomara que tenha seguro, né, Marcos? É.